Boa tarde amigos e clientes do Autos Revendas, meu nome é Moisés e sou seu consultor de vendas. Você vai conferir com hoje algumas de nossas ofertas do final de semana. Acompanhe! Primeira oferta do dia, Fiat Toro Freedom 1.8 Flex completo, periciado e aprovado de R$ 94,900 por R$ 91,900. Kia Sportage EX2, ano 2017, carro periciado e aprovado pela terceira visão de Cascavel de R$ 135,900 por R$ 132,900. Ex-Port SE 1.6, carro periciado e aprovado, além disso com 4 pneus novos de R$ 64,900 por R$ 63,900. Está à procura de um carro para aplicativo Argo, ano 2019, 1.0, completo, baixa quilometragem de R$ 64,900 por R$ 60,900. Ficou interessado em alguns de nossos veículos? Me chama no WhatsApp abaixo. Amir com a Veículos, 25 anos realizando sonhos.